Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e olha que lindeza esses quadros tá de R$ 49,90 eu estou aqui na Ferreira Costa da Imbiribeira em Recife e olha esses outros aqui minha gente tão lindos, tá por R$ 39,90 naquela mega promoção aqui da Ferreirinha tem também prateleiras no valor promocional, suporta até 10 quilos, vem com 3 unidades e está saindo no precinho de R$ 29,99 e está por R$ 17,90 essa prateleira aqui ao lado toda branquinha é de R$ 40,00 por R$ 20,00 e elas são em MDF as promoções aqui da loja Ferreira Costa são simplesmente maravilhosas olha só minha gente, ainda continua esta mega promoção dessas garrafas era de R$ 22,90 e está por R$ 16,90 essas lindezas, aquelas garrafinhas maravilhosas, eu amei esse triturador de alimentos, gente olha que lindinho, ele está saindo no valor de R$ 29,90 agora dá uma olhada nesse conjunto de tigelinhas, está de R$ 59,90 era R$ 69,90, está por R$ 59,90 aquele kit de tigelinha maravilhoso, simplesmente perfeito eu confesso para vocês que eu amei já aproveita para deixar aquele like e se é novo por aqui já se inscreve no canal para estar acompanhando todos os vídeos que eu sempre estou postando aqui no canal para vocês, tá bom? R$ 69,90 e R$ 79,90 essa caixa térmica, a menor está de R$ 69,90 e a maior por R$ 79,90 tem promoção de travesseiros também esse aqui lindíssimo, está de R$ 29,90 e o colchonete tamanho solteiro está saindo no valor de R$ 99,90 gente, e esses espelhos são sucesso de venda já tinha muitos clientes garantindo os seus e está de R$ 89,90 esses espelhos, eles são muito lindos esses pratos são simplesmente lindos olha esse, gente eu amei essa estampa e o prato raso, ele é bem grande o prato raso está de R$ 22,90 e por R$ 12,90 os pratinhos de sobremesa gente, esses pratos são maravilhosos são da marca Tramontina o que eu mais amei foi esse aqui e esse branquinho é aquele pratinho clássico que não pode faltar na nossa mesa, né? os pratos aqui estão simplesmente lindos e está nesse precinho o prato de sobremesa está de R$ 12,99 e prato raso está de R$ 22,99 e tem muitas opções aqui em loja olha cada taça olha cada taça, tão linda num valor de R$ 16,90 uma mais linda que a outra aqui ao lado tem essa jarra de vidro com a tampa em acrílico está de R$ 26,90 e o conjunto de taças de sobremesa está de R$ 49,90 gente, esses copos eles são maravilhosos a caixinha com 3 unidades está de R$ 49,90 deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês olha que copo tão lindo olha que jogo de taças maravilhoso para sobremesa vem com 12 peças eu achei tão lindo essa colherzinha é um charme está de R$ 59,90 esse espremedor de laranja ou limão para espremer laranja ou limão está sem o preço e olha esse que lindo para colocar queijo ralado está por R$ 9,90 e aqui ao lado tem os copos está de R$ 9,90 gente, esse copo ele é a qualidade dele é ótima por R$ 9,90 está num precinho muito bom e o copo é bem bonito aqui ao lado tem o açucareiro mas também está sem o preço e aqui ó essa leiteira está por R$ 49,90 e por R$ 16,90 essa caneca e tem o escorredor que está de R$ 19,90 é muita coisa linda para o nosso lar aqui na Ferreira Costa eu até já mostrei em outros vídeos para vocês aqui no canal essas chaleiras mas agora entrou em promoção está de R$ 259,00 essa é uma chaleira da Tramontina muito linda e essa aqui também está naquele precinho promocional essa chaleira olha gente ela é maravilhosa está de R$ 199,00 eu tenho uma dessa é uma chaleira com apito e essa aqui está de R$ 139,00 mas essa chaleira gente ela é maravilhosa olha que linda ela é está por R$ 249,00 e tem essa outra aqui por R$ 139,00 e essas outras eu já mostrei todas para vocês em um vídeo que eu já tenho aqui no canal e esses copos lindíssimo estão naquele precinho promocional que a gente dona de casa merece está por R$ 8,99 agora olha isso que gracinha esse copinho aqui ele está por R$ 4,99 e vou mostrar para vocês esses daqui que estão simplesmente lindíssimo esse modelinho de copo está por R$ 11,90 e aqui gente tem esses potinhos por R$ 9,90 olha que lindeza né esses potinhos lindíssimo demais está de R$ 9,90 e essas tigelinhas aqui com tampa está por R$ 11,90 tudo muito lindo e naquele precinho que nós amamos para fazer as nossas comprinhas naquela promoçãozinha né minha gente quem não ama comprar algo para a nossa casa naquele precinho é e eu eu não não eu 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 Música A China está por R$ 259,00 na mega promoção do agora ou nunca aqui da Ferreira Coxa. Triturador de legumes R$ 29,99. Esta panela de pressão é de 4,5 litros e tem disponíveis na cor vermelha e nessa cor cinza muito linda. A aparelho de jantar está no valor promocional, aqui ao lado tem esse pratinho para bolo, mas está sem o preço. E o aparelho de jantar está na promoção cada um por R$ 299,00, vem com 20 peças. E aqui ao lado tem esse jogo de taças para vinho que está por R$ 79,90. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo das promoções aqui na Ferreira Costa. Essa bandeja de bambu está de R$ 129,00, jogo de taças com 6 peças está no valor de R$ 59,90 e por R$ 179,00. Esse belíssimo aparelho de jantar da Biona. Muito obrigado a todos vocês por conferir este vídeo, Deus abençoe, até o próximo.